A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PARA QUE VOCÊ NÃOS TRAGUE TUDO Certo Primeiro Acendemos o pavio Em seguida colocamos nossos disfarces bem discretos e entramos na cidade sem sermos notados Depois disso pegamos nosso glorioso carrinho bombástico e vamos direto para o reduto da chefona E aí revelamos nossa engenhosa armadilha e kabum! Eles nunca vão imaginar Ah verdade! Precisamos de um plano de fuga Tem que dar Acender o pavio bem discretos Entrar sem ser notado Porta da frente Revelar a armadilha e depois correr com tudo e kabum! Não tem como dar errado Não tem como dar errado Ah é! O ouro! Não faz sentido explodir ele então Bavio, discretíssimos, carrinho, porta da frente, revelação, pegar o ouro e... Kabum! Não importa o que você faça, não estrague tudo! Discretíssimos! Mas hein? Quem é? Check, rat! Check, rat! Run, Hawk! Aí! Pode passar, parceiro! Uuuu... Idiota! Essa é akin não! Dada dá, dada dá, dada dá! Uuuuuh! Obrigado.